Prozô as cachorras Pro, 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 pro As preparadas Ela é da zona Ela é da zona Eu sei que ela é da zona mesmo, hein Ela é da zona Ela é da zona Ela é da zona Ela é da zona Ela é do serrão Peça e sua puta vai zavada Peça e sua puta vai zavada Peça e sua puta vai zavada Mas essa puta vai, que ela vai Deixa aí no chão, vai Deixa aí no chão, vai Deixa aí no chão, vai Rapetão no chão, vai Deixa aí no chão, vai Deixa lá e no chão, vai Rapetão no chão, vai Deixa lá e no chão, vai Rapetão no chão, vai Deixa lá e no chão, vai Deixa lá e no chão, vai Rapetão no chão, vai Mas puta até o chão Ela é piranha, ela mora no cerrão Andando na madrugada, foi uma novinha perdida na rua Ela chegou para mim, perguntou se eu sabia quem era seu cuca Ela chegou para mim, perguntou se eu sabia quem era seu cuca Se você então não tá ligado, acho que ela não reconheceu Não sabe quem é seu cuca, mulher vai Seu cuca é eu, seu cuca é eu, seu cuca é eu Não sabe quem é seu cuca, mulher vai Seu cuca é eu, seu cuca é eu, seu cuca é eu Não sabe quem é seu cuca, mulher vai O bagulho é foda, muito brabo Ainda não dá dois, é sim vai Bota pra ritmar E ae Scar, mais falado que a contratação do menino Ney, pô, ele mesmo É o Gui Max, pega a visão hein Olha ele aí hein, olha ele aí hein Só Gui Max que manda na favela